Olá, boa noite. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta quinta-feira, 20 de dezembro. Ficou mais fácil baixar a carteira eletrônica de habilitação. Um novo dispositivo permite o reconhecimento facial pelo celular e, com isso, o motorista pode gerar o documento eletrônico sem precisar comparecer a nenhum órgão de trânsito. A carteira de motorista digital está disponível em todos os estados e no Distrito Federal. Até agora, 620 mil condutores de veículos já estão com a carteira eletrônica no celular. Antes, era necessário que o usuário fosse até um posto do Detran para fazer a validação do documento digital. Mas, a partir de agora, isso vai ficar mais fácil. O motorista acaba de ganhar um novo aplicativo para gerar o documento eletrônico pelo celular sem precisar comparecer ao Detran. O aplicativo lançado pelo Ministério das Cidades, em parceria com o Serpro, traz o reconhecimento facial do usuário, o que dá segurança contra fraudes. Para isso, o motorista precisa ter a versão mais nova da carteira de habilitação, com certificado digital, específico para ser lido por aparelhos eletrônicos. Atualmente, 26 milhões de brasileiros possuem carteira de motorista com QR Code, que é um código de barras impresso no verso da carteira. Esses brasileiros já podem fazer o reconhecimento facial e gerar a carteira eletrônica sem precisar ir ao Detran. Hoje, ele não precisa visitar nenhum órgão público, seja o Detran, seja outros que os governos dos estados disponibilizam ao cidadão, para que ele possa utilizá-la pelo meio virtual. Agora, ele pode baixar o aplicativo, ele pode fazer a utilização com o QR Code, que é uma ferramenta de segurança, e ter o reconhecimento facial, que dá praticidade para que se evite que o usuário do trânsito, que o detentor da CNH, que deseje utilizá-la de modo voluntário, porque não é obrigatório para o meio digital, assim como todas as ferramentas necessárias, sem precisar visitar um órgão público. O Brasil é o primeiro país a desenvolver esse novo sistema de leitura facial para carteiras de habilitação. Novidade que agradou motoristas. Perfeito, agora sim, agora eu vou baixar o aplicativo. Estou aproveitando para baixar, estou sabendo da novidade aí, porque eu acho que vai ser bem interessante. Com certeza, com essa tecnologia, veio para ajudar bastante os motoristas de Brasília. O IBGE divulgou hoje um relatório que faz uma radiografia sobre o uso da internet no Brasil. Vamos ver alguns dados aqui na nossa tela. O percentual de domicílios que utilizavam a internet entre 2016 e 2017 subiu de 69,3% para 74,9%, uma alta de 5,6 pontos percentuais. Um outro dado, num grupo de 181 milhões e 100 mil pessoas com 10 anos ou mais de idade no país, 69,8% acessaram a internet pelo menos uma vez nos três meses antes da pesquisa. E desse grupo aí, o maior percentual ficou entre as pessoas de 20 a 24 anos. Já a proporção dos idosos acima de 60 anos que acessaram a internet subiu de 24,7% em 2016 para 31,1% em 2017, o que representa aqui 25,9%, o maior aumento proporcional entre os grupos etários analisados. E o celular, você sabe, né? O queridinho do brasileiro na hora de acessar a internet. Vamos dar uma olhada aqui. Acessaram a internet pelo telefone celular, né? De 2016 para 2017, 94,6% em 2016. Em 2017, esse percentual subiu para 97%. O emprego formal no Brasil manteve a tendência de crescimento no mês de novembro, com a geração de 58.664 vagas formais de trabalho. Os dados do CAGED foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. Este foi o melhor resultado para o mês de novembro desde 2010. O setor de comércio foi o principal destaque na geração de vagas. Em seguida, foi o setor de serviços. Houve queda nos empregos em setores como indústria de transformação, agropecuária e construção civil. No acumulado do ano, até novembro, o Brasil registrou a criação de 858.415 vagas de emprego formal. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E se quiser, mande aí para nós sugestões de reportagens, dúvidas sobre programas e ações do governo federal pelo WhatsApp. O nosso número é este que você vê aqui, 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.